O que na vida ninguém fez, você fez de menos de três Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, buenos dias Amanhã, sexta-feira, é dia de lançamento, mais uma canção do gigante nas plataformas digitais Não mexe com o gigante, que o gigante é brabo Dia de maldade, amanhã Filma nóis, velho, deixa eu ver aí Aí eu quero ver, quem fizer zoada aí não vai ganhar geladinho Quem fizer zoada não vai ganhar geladinho Quem fizer zoada não vai ganhar geladinho Quem fizer zoada não vai ganhar geladinho Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui A bela sinoria, o tempo de alegria E como está aqui no seu lugar O amor, o amor, o amor Alegria, alegria A bela, 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 a bela Bota a boca na cabeça, a boca na cabeça Fala família, acabei de gravar aqui com Lázaro Ramos O programa dele, Lazinho com você Uma matéria incrível Que vai ao ar em janeiro, aguardem Que vocês vão ficar loucos Não poderia deixar de agradecer a todos os meus fã-clubes Que foram lá prestigiar essa gravação Amo vocês meus fãs, amo vocês Todos os fã-cubes que foram lá Beijo do gigante, tamo junto Juntos somos mais fortes e vamos além Ainda ganhei um presente de Lázaro Olha isso Obrigado Lázaro Ramos Que honra amigo, que honra Deus abençoe você, viu Muito obrigado